Você busca me chamar de gaibu, mas continua me tratando de senhor Eu não me chamo, pois não disse uma mentira, pelo contrário e só tenho uma... Eu não me chamo, pois não disse uma mentira, pelo contrário e só tenho um... Bom dia, galerinha do Fui de 150! Tudo beleza com vocês? Quanto tempo, hein? Dei uma sumida legal, foram 5, 6 meses sem vídeo no canal Mas 2020 começou, né? Começou e a gente tem planos pra esse ano Coisas que precisamos deixar de fazer e coisas que precisamos voltar a fazer E fazer vídeo pro canal é um deles Ah! O dia hoje não tá ajudando O tempo... Ah, é cheio de nuvem no céu, mas eu precisava fazer esse vídeo pra vocês Eu postei algumas semanas atrás O vídeo de um rolê que eu fiz em julho de 2019 com as meninas E não tinha editado ainda Ainda tem mais um pra editar, que foi o último passeio que eu fiz com a Crosser lá pra Aparecida Vocês sabem que tudo começa e termina ali Sempre que eu posso Eu vou até o Santuário De Aparecida do Norte E é isso aí, pois é, troquei de moto Vocês já perceberam Tô com uma Lander 250 Branca A Mayara trocou de moto, largou da Crosser Larguei E antes Da Lander Eu peguei uma Phaser 250 Não cheguei a fazer vídeo nenhum com ela Esses últimos meses Foram de muitas mudanças na minha vida E... Eu vendi a Crosser em julho De 2019 Pra pegar a Phaser Eu tava na dúvida entre a Phaser e a Lander Mas por... Por a Phaser ser mais barata E ter ABS Dianteiro e traseiro Eu optei pela Phaser É uma excelente moto Moto forte Tem torque Sem contar que ela tá linda Isso aí ninguém pode negar Aonde eu passava com a moto Todo mundo queria saber Queria ver Achava linda E era realmente A minha era uma vermelha Que eu carinhosamente chamei de Tieta Eu fiquei com ela até dezembro Peguei ela em julho E fiquei até dezembro com ela Rodei 3 mil quilômetros e alguma coisa aí E troquei Por que que eu troquei Posição né galera Eu... Eu fui teimosa na realidade Eu sempre soube que o meu forte é moto alta Eu sou alta Então não adianta eu querer pegar uma moto baixa É muito desconfortável pra mim Principalmente pra viagem Como eu falei Não tenho o que reclamar da moto Mas em questão de posicionamento É questão de gosto E eu gosto de uma posição mais confortável Eu gosto de viajar confortável Eu gosto de viajar Sem doer minhas pernas Sem doer minhas colunas Então eu vi a necessidade de uma moto mais alta Embora que a Lander não tenha ABS traseiro Porque a... O objetivo dela é outro Né? Eu acabei indo pra Lander E eu tô apaixonada Em questão de beleza A Fazer é mais bonita Eu acho A minha opinião A moto esportiva por si só Ela tem tendência a ser mais bonita Então eu acho a Fazer linda Linda, linda mesmo Porém, em questão de conforto Não adianta Conforto é isso aqui, ó Camelo Eu li numa reportagem Que a Lander tem 30 centímetros do chão Então ela é uma moto muito alta Eu tenho 1,73m Eu paro no semáforo Eu fico com a pontinha do pé Mas dá pra pilotar tranquilo Eu já tô acostumada com esse estilo, né? É... É uma moto que tá se mostrando muito econômica Aliás, essa semana eu vou tá fazendo a revisão dos mil quilômetros Ela tá com 931 quilômetros rodados Eu não podia nem tá aqui Porque eu preciso segurar essa quilometragem aí pra não passar Pra poder fazer a revisão Mas como eu não vou usar ela essa semana aí pra trabalhar Então eu consigo segurar um pouco E vim dar um passeio aqui pertinho De casa Vocês já conhecem essa estrada Indo pra jambeiro Então vocês já estão ligados, né? É mais ou menos isso Ela tá com 931 quilômetros rodados Vou fazer a revisão de mil quilômetros dela E... É muito econômica, tá? Ela tá fazendo mais ou menos o que a Crosser fazia 38 quilômetros 39 com litro Então... É uma moto muito econômica e forte Ela tem torque Ela responde Você precisa fazer uma ultrapassagem Ela responde muito bem Excelente pra curva também Eu coloquei aqui, ó Mata cachorro Com a pedaleira Não sei se tá dando aí pra vocês verem Mas depois eu vou mostrar Melhor Pra ter um conforto melhor nas viagens A bolha Que é imprescindível A bolha é muito importante É muito bacana Eu vou tirar uma foto aqui Você espere aí Pelo amor de Deus Aqui é show tirar foto Ai Só que ela é pesada Então tem que ter cuidado Porque além dela ser alta Ela é pesada E... É isso Certo? Eu pretendo Esse ano fazer mais vídeos Fazer umas... Umas viagens Vamos ver Como é que vai ser no decorrer do ano Mas... Eu espero Poder voltar ao canal Tem muita gente Mandando mensagem Não consegui responder Todo mundo Obrigada aí Pessoal que tá preocupado Maiara O que que aconteceu Você sumiu Não tem mais vídeo Calma galera Calma Não aconteceu nada Eu tô bem Graças a Deus Foi só uma pausa aí Necessária Pra organizar umas coisas Ainda tem muita coisa Pra... Pra se ajeitar Mas aos pouquinhos A gente vai voltando E... É isso Deixa eu ver aqui O que mais Que eu tenho pra falar Pra vocês Poxa Conheci tanta gente legal Através desse canal Aqui Tantas mensagens bacanas Que eu recebi Durante esse tempo Que eu fiquei sem postar Eu desativei a página Do Face Do canal Tá só o Instagram Tem umas fotinhas lá Vai lá Segue lá O Instagram Do canal E... Vambora galera Vamos pra estrada Vamos ser felizes Vamos viver a vida Aí ó O tempo hoje não tá ajudando Mas ó que maravilha Se eu estivesse em casa Não estaria vendo nada disso Embora que tenha uma nuvem Aqui na minha cabeça Mas tá bom Só pra respirar um pouco Respirar faz bem Faz bem pra vida Faz bem pra alma Certo? Quando eu fizer a revisão dos mil Eu venho aqui contar pra vocês Quanto que foi O que foi feito Aquela mesma lenga-lenga É seguro O seguro da Phaser Pra Crosser Deu uma diferencinha aí Eu não lembro na época Quanto que foi Foi uns... Uns cento e alguma coisa E... E... E o seguro da Lander Pra Phaser Também foi essa diferença Cento e dezessete reais Nossa Tem uns bichos estranhos ali Cento e dezessete reais De diferença Porque é uma moto Um pouco mais visada Pra roubo Mas se você tá Na dúvida Se pega ou não Uma Lander Meu Pega Vai ser feliz De verdade Continuo com a mesma visão Que eu sempre tive Tá? Moto 150 Vai em qualquer lugar Vai E vai mais barato Porém Existem Momentos que você Precisa pesar Essa por exemplo Tá fazendo a mesma Quilometragem Que a... Que a Crosser Fazia Então eu não tô sentindo Diferença no bolso Nenhuma com essa moto Por enquanto Eu sei que quando eu for trocar o óleo Óbvio que eu vou gastar mais Porque a Crosser Eu gastava um litro de óleo Essa aqui é um litro e alguma coisa Então eu vou ter que Automaticamente Comprar dois litros de óleo E... É isso Eu não... Faço a revisão certinha Então eu não tenho problema com as motos Graças a Deus Nunca tive problema com as minhas motos E... Deixa eu ver o que mais É... Pega Se você tá querendo pegar uma Lander Pega Ela é muito confortável De verdade Pra viajar Depois eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei a grelha num baú Então agora tá equipado Só falta o forje lateral Mas eu não sei se eu vou colocar E é isso Ela tá pronta pra viajar Eu coloquei a bolha E faz uma diferença Eu já queria colocar na Crosser antes Mas segurei um pouquinho E essa aqui eu já pedi pra sair da concessionária com ela E... É bom É muito bom Porque segura bastante o vento E é um confortinho a mais pra gente Ah, essa aqui é a Catarina Glander 250 Chamada Catarina E é ela que vai nos acompanhar nos rolês agora Eu espero que sejam muitos E que sejam aqueles rolês de paz Que eu sempre mostrei pra vocês Que sejam rolês positivos Que sejam rolês positivos De coisas boas De amizades boas De comida boa De bom papo De... De coisa que leva pra frente De coisa que faz evoluir E que nosso 2020 seja assim Que seja um ano de paz Um ano de vitória Um ano de muita coisa boa pra todo mundo 2019 É... Foi um ano muito difícil Eu acho Pra maioria das pessoas E... A gente não pode perder a fé E eu tenho fé Que 2020 Vai ser diferente pra todo mundo Pra melhor Se Deus quiser Galera Um abraço pra vocês Obrigada Todo mundo que me mandou mensagem Todo mundo que se preocupou comigo Tá tudo bem Tá tudo ok Foi só um tempo E agora a gente vai voltar com tudo Se Deus quiser Talvez não tenha vídeo Com tanta frequência Eu nunca fui de... De... De postar vídeo Um atrás do outro Mas... Eu vou fazer O possível Pra trazer coisa bacana Pra vocês Pra trazer Algo da moto Que vocês queiram saber Informações Viagem Lugar bonito E é isso aí Bora! Bora pra estrada! Vai tá sempre象 Vai tá sempre bizarro Apaie Vai tá sempreβα Ai... V танco Ai, ai Ai, ai... Eigend Ai... Ai, ai... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.